Questão de número 29 da prova de auxiliar de disciplina e maqueiro do município de Araruama, ok? Banca e NCP. Essa prova foi aplicada ali, digamos, para nível fundamental completo. Quem já tinha o fundamental completo pôde prestar esse concurso aqui, pôde sumir passando na prova, beleza? Vamos lá. A questão trata de análise combinatória. Vamos ler junto aqui. Se eu possuo dois livros de matemática, dois de geografia e dois de português, quantas são as possibilidades de organizar meus livros em uma prateleira? O que eu já escrevi aqui previamente para vocês? Aqui de preto, de lapiseira aqui, já é parte da resolução. No total, eu tenho seis livros, correto? Vamos assumir que eles são todos diferentes, beleza? Porque dois são de matemática, dois de geografia e dois de português. Só que são livros diferentes. Um é matemática, sei lá, geometria plana, o outro é análise combinatória, por exemplo, ok? A questão não trouxe esse detalhe, então a gente assumiu isso aqui. Acho que é bem plausível. Continuando. O que eu tenho que usar aqui nessa questão? Tenho que usar o PFC, o princípio fundamental da contagem. Eu não tenho seis livros no total? Dois mais dois mais dois. Então, o que vai acontecer? Eu vou aqui dispor seis casinhas, seis casinhas, seis tracinhos para fazer essa multiplicação do princípio fundamental da contagem. Por quê? Eu tenho seis livros e eu vou colocá-los de maneiras diferentes, correto? Eu quero o máximo de maneiras diferentes que eu consiga organizar isso. Então, vamos supor que essa daqui fosse o primeiro espacinho da minha prateleira. Quantos livros eu posso colocar aqui? Eu posso colocar seis livros, qualquer um desses seis, perfeito? E já no segundo, eu posso colocar os seis menos um que eu usei aqui, portanto, cinco, beleza? Já na terceira, eu vou poder usar quatro livros. Por quê? Porque eu já usei um aqui e usei um aqui, então eu vou dispor de quatro livros diferentes para colocar aqui nessa terceira. E assim por diante, tá ok? Você vai reparar aqui, aí você vai usar um aqui e vai ficar três, dois e um, correto? O que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicação, o produto, disso aqui tudo, tá ok? Poxa, não deu para entender nada disso aqui. Cara, isso daqui você tem que ver em uma aula teórica de análise combinatória, tá ok? Que é o princípio fundamental da contagem, ok? Beleza. Então, se você multiplicar tudo isso aqui, seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, você vai obter o número de setecentos e vinte, ok? Acho que é bem tranquilo fazer essa multiplicação, não vou fazer aqui para não perder muito tempo. Então, a resposta, letra D de dado. Beleza, galera? Até a próxima questão.